Minha tristeza Minha tristeza Minha tristeza Minha tristeza Só se eu perguntar do assim, falar do assim, falar do assim Com os abraços e os beijinhos e os carinhos, sem ter fim Eu pra todo esse negócio de você, e essa é bem Música 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 Um forte aplauso para Chema Solano Música 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 Música